...no exterior, aqui ninguém mais entra, ninguém mais entra, malange tá tomado. O mundo que invade a Universal em Angola é agressivo e demonstra ódio aos religiosos brasileiros. O posse, a chave, tudo já está sobre as nossas mãos. O homem que faz ameaças, conhecido como Chipenda, sete meses atrás era um pastor da instituição brasileira e tinha um discurso bem diferente. A Igreja Universal é uma ação indestrutível, inabalável e invencível. Angolanos e brasileiros somos um, unidos pelo amor de Deus. Há mais de três semanas a Igreja Universal em Angola é alvo de uma série de ataques coordenados. Tempos foram invadidos na capital Luanda e no interior. Pastores brasileiros foram expulsos de suas casas. Diz pra gente assim, vocês tem que ajeitar as coisas de vocês, ou não tem oportunidade de vocês ajeitarem as coisas que eles não moram. Agora, religiosos e seus familiares carregam no corpo as marcas da violência que já se arrastam há semanas. Por trás dos ataques direcionados a pastores e bispos brasileiros, estão ex-integrantes angolanos da Universal. Eles alegam terem sofrido discriminação na Igreja, mas documentos indicam que o grupo invasor age motivado pelo sentimento de vingança. Todos foram afastados da instituição depois de serem flagrados ou terem confessado a participação em atos imorais e até criminosos. Essa é uma queixa acrílica apresentada pelos advogados da Universal contra um dos ex-pastores angolanos meses antes dele participar das invasões. O documento relata como um acusado agia para desviar sistematicamente doações de fiéis em dólares ou em altas quantias de quanzas, a moeda angolana. Essa outra ata registra como um dos revoltosos protagonizou um episódio de envolvimento com uma jovem. O documento descreve que o ex-pastor levou a moça para jantar e depois manteve relações sexuais com ela. Diante dos ataques contra a Universal, fiéis passaram a se organizar para proteger templos e propriedades. Em alguns casos, eles formaram cordões humanos a fim de impedir novas invasões. O grupo angolano reagiu com ameaça aos fiéis. O que chama a atenção é a falta de ação das autoridades angolanas para proteger os cidadãos brasileiros e a propriedade privada. Nada foi feito para proteger as invasões e a situação se agravou, quando os policiais passaram a participar dos atos de perseguição contra a Universal. Câmeras de segurança e de celulares registram quando homens do SIC, Serviço de Investigação Criminal de Angola, chegam em um comboio a um condomínio onde vivem pastores na capital Luanda. Nessas imagens, outro grupo se aproxima e entra a pé. Eles ameaçam. O salão está acontecendo no meu peito, mas não tem problema. Desde que eles começaram a invadir os nossos templos, saquear os nossos templos, não houve uma pronta reação por parte da polícia. Em um outro ataque contra pastores brasileiros, um cinegrafista da Record África foi detido pela polícia. O câmera-médico foi levado no cargo da polícia com um material todo para as quadras. Fomos libertados agora, depois da polícia constatar que não tínhamos feito imagens da polícia. Durante a semana, mais uma operação policial contra os brasileiros levou cerca de 80 homens da SIC a igrejas e escritórios da Universal. Muito constrangedor. Muito constrangedor. E, inclusive, até 7 da manhã, ficaram aqui aproximadamente 10 horas. A perseguição também aconteceu nas casas de religiosos em um condomínio particular. Computadores, documentos e bens pessoais foram apreendidos. Segundo os advogados da Universal, a ação da polícia não tem respaldo na lei e desrespeita a Constituição da República Angolana. O bispo Tonival de Jesus passou cerca de 8 horas preso apenas por gravar a movimentação com o celular. Eu passei filmando e, de repente, eu me deparo com uma viatura da polícia e pediu que eu parasse o carro e tomou no celular. De repente, eu disse que você está detido, porque você estava gravando e não pode gravar. Essas atitudes não representam os angolais. O angolais não é xenofóbico. O angolais é o hospitalier. E eram pessoas mal intencionadas pela ganância, pelo poder, que tiveram esse tipo de comportamento e, como o angolais, me sinto envergonhado. Nas redes sociais, cresce o discurso de ódio contra os brasileiros. O bispo líder da Igreja Universal em Angola, Norilton Gonçalves, faz um relato sobre a situação atual. Nós tememos, tememos, inclusive, pela nossa própria vida. Uma vez que os autores das invasões foram violentos nos lugares invadidos, eles chegaram determinados a tomar. Tomar significa usurpar, significa retirar de alguém o que não é seu, portanto, um crime. Especialistas acreditam que as demonstrações de xenofobia, de perseguição e violência podem abalar as relações entre Brasil e Angola. E até desestimular tanto investimentos quanto o turismo no país africano. Angola tem uma imagem de um lugar muito perigoso ainda. E de 140 destinos no mundo, ela ocupa a posição 134. Ou seja, ela está lá na lanterninha por conta de uma imagem de violência. O Brasil é um forte parceiro no fornecimento de tecnologia, infraestrutura e mão de obra para o desenvolvimento angolano. Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a falta de segurança jurídica atrapalha muito a manutenção desses investimentos. Qualquer grupo que vá fazer investimento no país, ele vai ver a questão da competitividade naquele país, o sistema tributário, a bonocracia, o mercado e tudo. Mas, acima de tudo, a segurança jurídica. Ninguém investe no país que não tenha segurança jurídica. Ninguém investe no país com risco de perder o seu investimento. Um país que não dá segurança jurídica, não tem investimento. A Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal se movimenta para formar uma comitiva e ir até Angola, pressionar o governo local a dar um fim na perseguição religiosa contra brasileiros. Eu alertei o Itamaranji. Ontem, nós não podemos compactuar jamais. Que brasileiros sejam ameaçados num país irmão e que isso possa comprometer as relações não só institucionais com os países, como também as relações comerciais. Ficamos chocados com essa notícia. São brasileiros que atuam no campo da espiritualidade cristã como membros da Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos, de uma forma bastante intensa, repudiar essa ação promovida contra esses brasileiros. Muitos políticos reagiram à situação em Angola. Nós vamos protocolar um pedido urgente para que o governo de Angola possa tomar providências e vamos também solicitar para que uma comissão brasileira do Congresso possa ir a Angola. Não é possível que haja perseguição a brasileiros de maneira injusta em países estrangeiros. Ainda mais em razão da liberdade religiosa, que deve imperar em todos os países. Como senador, tenho acompanhado os ataques aos tempos da Universal em Angola e o que esperamos é que o país africano haja com rapidez, faça restabelecer a lei e esclareça ao mundo a verdade. Eu sou contra a intolerância e nesse momento de pandemia que as famílias se apegam à fé para superar essas dificuldades, eu estou me sovando e estou junto com o nosso governo brasileiro, os senadores e deputados para proteger as famílias e pastores que estão hoje servindo a Igreja em Angola. A conversão de Genebra, no seu artigo 15, deixa bem claro que há que se dar garantias, seguranças para o funcionamento completo dessas ações religiosas de evangelização. O governo brasileiro deve tomar as providências imediatas, agir para não permitir que isso continue acontecendo. Quando nacionais nossos são humilhados, ofendidos e agredidos, como estão sendo, em Angola, o governo do Brasil não pode ficar inerte, não pode ficar calado, não pode deixar de tomar uma satisfação à altura com as autoridades do governo daquele país. Em nota, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, repudiou os ataques. Para o ministro, é preocupante o nacionalismo exacerbado e é preciso prevalecer a compreensão, tolerância e a liberdade em sentido maior. O vice-presidente da Câmara dos Deputados também falou sobre os ataques. Eu tenho acompanhado isso diretamente junto com o Cui Tabaraty, do Ministério das Relações Exteriores. Conversei algumas vezes com o ministro Ernesto Araújo, tenho conversado com o embaixador do Brasil e Angola e com o embaixador de Angola aqui no Brasil para externar a preocupação, não só a minha preocupação com o deputado federal, mas a preocupação do Parlamento brasileiro e seguramente do governo brasileiro com essas agressões e com essas invasões. É necessário que o governo de Angola, que as autoridades angolanas, façam justiça e não proteger aqueles que estão agindo de forma benignosa. O governo brasileiro acompanha os ataques em Angola com preocupação. O presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta ao presidente angolano, João Manuel Lourenço, pedindo maior proteção aos pastores e bispos da Igreja Universal. Ele também fez um apelo para que as propriedades da instituição sejam restituídas. O chanceler Ernesto Araújo falou sobre os esforços do Itamaraty para solucionar a crise. Eu pessoalmente falei duas vezes com o chanceler de Angola para pedir que houvesse uma atenção especial das forças de segurança de Angola para que não houvesse mais essas agressões e violências contra a mente da Igreja, contra a propriedade da Igreja. Mas agora recentemente houve uma série de mandatos de busca e apreensão contra a propriedade da Igreja. Então nós voltamos a nos preocupar, que durante o tempo todo aqui de Brasília, e nosso embaixador lá em Angola, não há nada, nem atuado para menos tempo, há tudo dentro da justiça angolana e dentro das normas angolanas, mas para que sejam respeitados os direitos da Igreja Universal em Angola e dos seus pastores. O ministro da Justiça, André Mendonça, também fez uma declaração sobre a crise. O governo brasileiro tem atuado e é imprescindível que as autoridades angolanas garantam a integridade física, a vida e o patrimônio dos brasileiros e da própria Igreja Universal em Angola. Se não houver uma resposta dos angolanos, este professor, especialista em relações internacionais, acredita que o governo brasileiro pode adotar medidas mais drásticas. Na medida em que cidadãos brasileiros estão correndo perigo, já foram alvo de ações violentas, que, por exemplo, chegaríamos a uma situação extrema do presidente, em exercício do nosso país, chamar o nosso embaixador, o que significa, no protocolo diplomático, um apalo nas relações diplomáticas. Nos preocupam os fatos que acontecem em Angola com brasileiros que, sendo perseguidos, especialmente em função da religião, são muito preocupantes. E por isso que o Itamaraty e o Senado, vejo, já se mobilizam e devem acompanhar, junto às autoridades angolanas, demandando que haja respeito e tolerância e respeito com os brasileiros que lá estão. O Brasil e Angola são países que têm relações históricas, relações que nos aproximam, e, nesse momento, não é possível compter essas relações, colocando em risco a vida de brasileiros que estão trabalhando nesse país. A Igreja Universal faz um trabalho religioso extremamente importante, tanto aqui no Brasil como em Angola, porque a nossa expectativa é que haja uma solução, respeitando as leis e as normas e, acima de tudo, preservando a vida dessas pessoas. É inaceitável que um país que sempre foi tratado por nós como um país irmão, tenha areste grau de violência e de agressão por estarem ali alguém praticando o seu credo e, cada vez mais, trazendo a paz e o conforto para as pessoas. O governo brasileiro não pode deixar com que isso progrida. Já são três semanas que estão ocorrendo sem ter nenhuma posição do governo angolano em respeito e segurança aos nossos conterrâneos lá em Angola. A Igreja Universal do Reino de Deus está presente em 127 países nos cinco continentes. Em Angola, desde 1992, é responsável por trabalhos e ações sociais junto às comunidades carentes. A violência do grupo invasor e a omissão das autoridades angolanas agora se transformam em um enorme obstáculo para o trabalho assistencial no país. E, olha, a seguir é exclusivo.